Foi dizendo para a garçonete que traga um bando, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora Ela então respondeu com sorriso, mamãe tá de pé, pode ver a minha voz Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franja, talvez não esteja com a cinta direito O viajante foi lhe respondendo, pra mim franja é crua, talvez eu aceito Foi saindo de cabeça baixa, pra deixar ao seu pai a mocinha Minha filha bate outra franja, pode temperar, porém não cozinha Vou levar essa franja na mesa, se bem tem comida, com essa curtinha É a coisa que mais eu detesto, é ver o homem barbado fazendo assim Foi chegando, deve-me sendo, de servir o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira que o xime de inglês O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário te disse cortês Nós estamos em portas abertas, pra servir a moda que é de inglês É bruta, mas é bruta Bruta, bruta, bruta O que é que é isso? Tá aí, não falando não do corpo Vou, só um minuto, vou enxergar também Um beijo a todos os seguidores do César, do Paulinho Um beijo a todos os meus seguidores Então vocês que ainda não entrou lá no Instagram do César e Paulinho Entra lá, se segue eles Arroba César Obrigado Arroba César, segue lá César Oficial César Oficial CEP César CEP Oficial Oficial E Paulinho também, segue ele, apesar de ele não estar fazendo porra nenhuma Ele tá lá no meio do mato Tá, mas tá curtindo mais, acho Tá curtindo, tá deitado na cama Eu acho que tá Mascurbando Tá lá com a Val, né Esposa dele Um beijo, Val Fica com Deus aí Obrigado pelo carinho É o seguinte, o César hoje veio aqui em casa Nós resolvemos bater o papão Aí ficamos ali e batendo o papão Aí eu falei com o Dio Silva Pegar a viola, vou tacar uma bola Achei até que ele tava cansado Há duas horas que ele tá cantando aqui já Agora que resolveu filmar Passar ao vivo, hein Vamos fazer mais uma? Vamos Tá aí, vai falando aí quem tá aí Pra não mandar beijo pro povo Isso Tá, ó, Pedro Xavier Clube de Tiro da Águia do Vale Um beijo aí Pedro Xavier Clube de Tiro Vai falando aí Alien Estão falando que vocês gravaram o CD urgente O Tito Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar uns modão Junto com César e Paulinho Vamos escolher uns Vamos escolher uns moda Tipo essa Eu fiz a maior proeza Nas bandas do Rio da Morte Um outro caminhoneiro Daquele aluno transporte Fui buscar uma vacada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Que depois do embarque peito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra enquecia A filha do fazendeiro Olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi E tirar a valentia Nem é meu primeiro beijo E darei com alegria Tem uma beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu calzei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei o mestizo a unha Correi com ele na areia Enquanto eu esfermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lobo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de ferras Desceu pulando o furtado Saia a língua do fogo Cheirava chico em queimado Quando os cascos do vestiço Batiam no lajeado Parado é reto na esporas Rejoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio no encheio E disse que você provou Serviam de boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Aô, meninas saiu Cantei mais filme do que mijo de gringo Nossa senhora, mãe Razaio, porque quando girava Nossa senhora Pessoal de Londres Acompanhando vocês aqui Agora um beijo Pra galera de Londres Fiz show em Londres Há pouco tempo Há pouco tempo Já tem uns Três anos Há pouco tempo Três anos Três anos Três anos É pouquinho É bom estar lá Junto com o César de Paulinho E Revezado O que mais vão cantar, hein? Vai falando aí, Thaís Pra gente ver o povo Ó, tem o pessoal de Campo Belo Tem o Ali lá de São Paulo Donato Silva Rafael Mezenga Dos Estados Unidos Miltinho Ferraz de Portugal Rafael Mezenga Me lembrou o rei do gato Terneiras, Piracicaba Terneiras, Piracicaba Olha, velho Claro Chique demais Falou de Bezenga Eu lembrei do rei do gato Um bar de Ribeiro Preto Eu vi com meus olhos Essa passagem Quando o champanhe Corria a voo No alto meio Da granfinagem Nisso chegou O peão Trazendo na testa O pó da viagem Pro gato Só ele pediu Uma pinga Que era pra Rebater a friar Levantou a almofadinha E falou pro dono Nenhuma fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar desses Vem por os pés Senhor Que é o proprietário Deve pagar Reinada de qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palmas Que estarão viva Pro fazendeiro Que tem milhões de pés De pé de cafés Por esse rico Chão brasileiro Suas almas Potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto Veja que esse ambiente Não é pra cá Que é de burra Feio E o modo Tem cortezas Com meu peão Pra rapaziada Essa riqueza Não me assusta Topo e aposta Qualquer parada Cada pé Do seu café Eu amar Um boi Da minha Apoiada E pra encerrar O assunto Eu garanto Que ainda Me sobra Uma Apoiada Foi um silêncio Profundo O peão Deixou O povo Mais pasmado Pagando a pinga Com o mil cruzeiro Disse ao garçom Pra guardar Ao trocar Quem quiser Meu ingresso Que não se passa De arrogado É só Chegar lá Em Andradina E perguntar Pelo rei Do gal Abraço Pessoal Naquilo Estradão Deserto Uma Apoiada De si Tanto Naquele As ordens Eram Severas E a viola Do Obedecia O ponteiro O ponteiro Lomento Do mar Do mar E a palma Não sabia Que as piranhas Eram perigo da nave Ao chegarem na barranca desse ovelho goiadeiro derrubamos o moinágua deu a ordem ao ponteiro enquanto as piranhas comem temos que passar ligeiro toque logo este boiadeiro que vale pouco dinheiro eram moinias para as crentes derruído pelos velhos o coitado não sabia do seu destino tirando sangrando por terroadas no arágua e apoiantando as piranhas eram bocas e o boi foram devorando enquanto o pobre foi velho ia sendo devorado a boiada foi nadando e saiu do outro lado daquelas feitas pastagens tudo estava sossegado diz-se o velho ao ponteiro pode ficar sossegado então o moço falou que também é crueldade sacrificar um boi velho que achou uma barbaridade respondeu o boi ameio aprenda esta verdade que Jesus também o rei pra salvar a humanidade nesse jeito eu nunca tinha cantado ela foi gravada também assim bonito pra caramba bonito pra caramba tem uma ideia pra marronzinho gravar com você gravar junto gravar com nós quer gravar com você acabou na fazenda da esperança moro meu amor lá um sol sorri quando beijas eu gosto tem uma estrela que vem me avisar e o seu príncipe vai chegar de repente chega um cavalo branco cheio de mistério cheio de recanto você vem correndo me dizer te amo porque eu não acalhado você é tudo que vive pra Deus pra Deus o nosso amor é feito de magia e se eu olhe nos olhos seus nasci prazer real a nossa fantasia tem um lago lindo pra gente brincar ter que natureza realzando a vida solta seus cabelos negros contra o vento sua diridez atrai meus sentimentos você é tudo que vive pra Deus adeus 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 o nosso amor é feito de magia deixe eu dormir deixe eu dormir nos olhos os céus pra se fazer a nossa fantasia Puta, que na merda, velho. Coisa linda. Eu amo essa música. Pode ser, ué. Eu vou na primeira. Eu quero que risque meu nome. Tá na última, né? Eu vou aqui, ué. Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me lide mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhes há de espaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone Cortar Você vai riscar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu quero que risque meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone E não me lide mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone Cortar Você vai riscar Você vai riscar Várias vezes Ele com o mundo Não pode chamar Aô menino Aí é bruto Bruto demais Canta muito Que coisa linda Canta muito Você que canta demais Sua voz é maravilhosa Você imagina Que eu Antigamente Acho que é a primeira vez Que eu estou contando Eu morava aqui Em Contagem Aqui do lado Do horizonte Com a minha avó Minha família E aí Todo sábado A gente ia E assistia O Sabadão Sertanejo Sabadão Sertanejo Nossa Sabadão Sertanejo Aí o César e Paulinho Todo sábado Estavam lá É De vez em quando A memória mais A memória A primeira memória Que eu tenho De César e Paulinho Foi a adolescente Ali foi que eu virei Um fã Assim É absurdo Que bom É Ali eu Ali foi Eu fiquei apaixonado Depois eu comecei A acompanhar Você mais de perto Depois eu vou abrir O meu Antigamente Eu vendia os CDs Na Apple Music É isso mesmo Eu até ganhei Apple Music Vindia E eu tenho CD do César e Paulinho Mais ou menos 10 Comprados Olha só Você tinha a opção De comprar só a música Antes dessa tecnologia Tá do jeito que tá Sim Então você tinha a opção De comprar o algo todo Ou comprar músicas Eu comprava sempre o algo todo Nossa que bom E um dos discos que eu mais gosto É Alma Sacaneja Alma Sacaneja Que esse é o primeiro Em CD É isso Sinto que não te E as belezas claras do nosso lar Essa é bonita demais Uma música bonita que eu apaixonei Essa música eu ouvia todo o dia inteiro Era Perdoa 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 por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Era uma arranjada do Pico Era uma arranjada do Pico Era uma arranjada da vida Tinha um outro Tinha uma arranjada da Prata Tinha um outro boa, sabe? Então, fui eu Fui eu E também fui tão feliz Acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Quinto e sempre quis ouvir a sua voz E eu que te mandei as cores Sem assinatura Talvez eu surdi essa loucura Sonhei de um grande amor Então vou ser maravilhosa Um arranjada do Pico Que até tem uma arranjada maravilhosa, entendeu? Até que tem um tempo Depois tem um tempo Um segundo dia Um segundo dia Depois desse disco que tem fui eu Que tem o puta que pariu Pisa na fresa E o segundo O segundo Tinha Que era na favela Alguma coisa de favela Linda Poupa caralho Que tinha também mais dois ou três arranjos do Pico Você não sabe? Eu era o cara mais forte do Pico Eu sempre fui muito Eu era muito fã Eu era muito fã E a guitarra comia E eu escutava Saudoso E eu escutava demais Os arranjos Combinava muito Os arranjos Você mexeu com alguma coisa Com o César e Paulinho Então eu ouvia muito É isso mesmo Será que foi aquela hora que você mexia? Então eu ouvia demais E aquele disco Tem uns pagodes no final Vou correr É Cabeu da minha Pois se não pega pinto Também a mão de pilão Não joga peteca O carro da minha Echada não tem divisa E as meninas Dos meus olhos Não tem boneca Os quatro reis do baralho Não tem castelo Também o quadro de paus Não é de madeira Por onde o navio passa Não tem asfalto Também o que vai na lua Não tem bobeira Carrega a serra Mas nunca foi tarde inteiro O bote também tem barulho Não tem se vir ao barulho A lua também tem esfora Mas nunca foi cavaleiro Sabia cantar o mito Mas não pode ser meu medo E galho faz casamento Mas que nem Todo salteiro As flores quando é de manhã cedo O seu perfume O ar isado A ladeira A ladeira Quando estava em cedo Deixando no sol Em quente estrada Pois baiano Pegando de patrão Sai fogo Quando o aço Resbada Os namoros De antigamente Escarra por um buraco Na sal Ouvir um papo em palá Que no dia inteiro Não tem pecado Não precisa confessar Só na meiura Tá perdoado Mas se ela for bonita Ela conversa todo dia Em pecado Arribiria Quem casa com unha em meia Coitado Não vive bem Passa a semana em casa E não aparece ninguém Mas se ela for bonita Ou de casa Ou de fora Nem visita Toda hora E eu e a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pacote Ela não Sábado Cansando E ela Vem goçada Do que tem Ela que deu Agora presta atenção Eu já me chamar Não posso levar vocês Pra minha nova inventada Vou pagar tudo o que devo E sair de madrugada Pra minha nova inventada Não tem mal Nem espinhos Ferramentas não preciso Parte tudo no cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro E bem mansinho Preciso de muitas balas E um corpo de cavaleiro Eu e vou volar Da tua moça Em um ninho de serpente Ela quer casar comigo E a família não consente Pra mim Eu vou dar um recado É uma armada Até os dentes Vai chover lá No mundo Se nós topar Frente a frente Eu nada tenho a perder Na minha vida Eu não ligo Mesmo assim Eu peço a Deus Que me livre Do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr bem É por isso que não quero Ter um de vocês comigo Adeus 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 Preto Velho Se é Maria E seu afim Adeus Adeus Paraíba Mineirinha E seu capim Se eu não voltar amanhã Pode até restar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Oh menino bruto Emendando em pagode Até do outro Que era esse espurrito Que você fazia Você é fera Viu rapaz Puta que Doardo é fera Doardo é bravo Puxando as músicas Você é chato É para o pai Não estou com você também Ai ai Coisa maravilhosa E essa aqui Você lembrou A noite Será Linda Maravilhosa Meu bem E a Maravilhosa Será Deliciosa Também Quando O frio Passei Esperando Meu bem É o calor Nesta noite Eu quero Marcar Nossas vidas Com Amor Amor A noite Esse amor Não quero Mais nada Se eu pudesse Eu parava O treino Na madrugada Na madrugada Te amo Te quero De paz Já te abrigo Amor Amor Só por Teu amor Que suspiro Amor Sem Teu amor Minha vida Não é viver Amor Amor Sem o teu corpo Meu corpo Não tem prazer A noite está fria Você gravou essa também A noite está fria Não deixe seu corpo Se encobrir Não deixe seu corpo Não deixe seu corpo Não deixe seu corpo Não deixe seu corpo Quero dormir Por mim Não deixe seu corpo Sem o teu corpo Sem o teu coração Não aposte em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abraça e me beijos Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio A lágrima Deixe o silêncio Por mim Este amor Amanhã Pode até Acabar Sabendo Que nesta noite Vamos andar Depois desta noite Ao seu lado O que importa Sofrer O que leva A certeza Que um dia Amei você Amei você Nossa O que leva A certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você O meu endereço Eu vou lhe dar O endereço Onde mora Será meu gosto Se você me visitar Pelo caminho Meu endereço Não tem rua Asfaltada Não tem palco E parada Nem tão pouco Contra a mão É a lua branca O farol da avenida Clarão da estrada Batida Que existe Estilo meu sertão A grama verde É o tapete É o tapete da chegada Mulgado manso Ruminando no curral O vento agita A copada da balneia Como se fosse bandeira Bastiada em meu ritá Não mata forte Quando passar a porteira Que a pancada da madeira Machuca meu coração Lembra da vida Que alguém deu uma despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Meu endereço Não tem rua asfaltada Não tem palco E parada Nem tão pouco Contra a mão É a lua branca O farol da avenida Clarão da estrada Batida Que existe No meu Sertão Essa música é bonita demais Bonita Eu já ouvi tanto Top Nossa senhora Tem tanto tempo A gente não canta ela Que a letra Lascou Rodrigo Daicoveto Tá mandando um abraço Rodrigo Daicoveto Olha que boné seu O Rodrigo A gente tá me devendo O boné Tá devendo o boné Ele tá me devendo dinheiro Dinheiro também? Dinheiro também Rodrigo Rodrigo Um beijo pra você Garotinho Que saudável Beijo Rodrigo Valéria Valéria Galera maravilhosa Menina Daicoveto Logo eu tô aí Viu Rodrigo Espere ela aí Próximo comercial Vai ser Eduardo Costa De César e Paulinho Claro Acabou Entendeu? Fechou Já tá fechado Tá Rodrigo? Tira o escorpião do rosto Tudo bem que nós estamos em janeiro Começando o ano Cheio de tempo pra pagar Você tá Contrata nós Filho de rapaz Tá mulher Um abraço pra vocês Ó Quem tá mandando abraço aqui Falando só moda boa É o Luan do Max e Luan Ó o Luan do Max e Luan Um beijo Jaqueline do Espírito Santo Do Prão Do Prão mesmo Um abraço pra todo mundo Que tá curtindo aí Vai falando Thaís A Ritinha A Ritinha Lá de Pernemenos Paula Afonso Bahia Mas tem que falar o nome do povo É o nome do povo Fala aí o nome da menina João O Paulo Afonso A cidade Paula Afonso É a cidade Maravilhosa Esse show lá tem corteira Paula Afonso Aparecida Tá pedindo xalana Vamos lembrar Jó Jó vai O xalana Bem longe se vai Usando Meus irmãos Do rio Paraguai O xalana Sem querer Tu aumenta Minha dor Nessas águas Tão serena Vai levando Meu amor Ó xalana Sem querer Tu aumenta Minha dor Nessas águas Tão serena Vai levando Meu amor E assim ela se foi Mediriz E desfile A xalana Vai sumir Vai sumir Não há nada Urbano E se ela vai Lá guarda Eu vencer Que tem razão Se foi ingrato Eu feri O seu próprio coração Só intenção Só intenção Que vale a intenção Valeu Chique Chique Xamana Você já cantou tantas músicas que você Cantei em jogo dela Cantei lindo Mais de mil e setecentas Pagode em Brasília, né? Pagode em Brasília é novo Quem tem mulher que não morre Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu guardo ele na esfora Da mulher namoradeira Eu faço e vim que nós namoramos Tchau, tchau, tchau É um brasileiro que brilha Quero ver cada decreto Pra fazer outra Brasília Tem um prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em canqueira Eu dou de laço dobrado E o violeiro e do leão Com meus versos estão quebrados No estado de Goiás No estado de Goiás Meu pagode está mandando Vou passar no baileiro Em Brasília Eu sou o verão Vou repetir a viola Balancei o chão goiando Vou fazer a lenteada É quem sentindo os palestrãs Adeus cantar Vou embora Que Goiás está me chamando Aô menino Chique no último Chique no último Que coisa boa Gente, ó Nós viemos só pra dar um oi pra vocês É, agora nós vamos descansar um pouco Fazer umas modas O César tá só Só a capa da daica Isso É gravar a noite inteira Gravou a noite inteira aqui em Belo Horizonte Da no estúdio Dona Rond Que tá aqui esse rapaz Gravomix Dá no Gravomix Gravomix E o som mais bonito que existe hoje Na Música Academia O estúdio que mais tira o som daqui Que a gente gosta de ouvir Bonito mesmo É Tá de parabéns O estúdio é bom O ruim é o técnico O mensagem Mas tem melhor Tem melhor A gente que optou Mas o César veio pra Tá fazendo DVD novo Como que é o nome do DVD? Só por você Um DVD bonito Bem arrasado Só por você Tem participações maravilhosas Tem Tem sim Participações chique no vídeo O DVD vai ser lindo Deve sair lá pra fevereiro Vai sair Eu acho que o mês que vem Já deve estar saindo alguma coisa Mês que vem a gente já Quero convocar o pessoal Que acompanha o Eduardo Costa Pra seguir César e Paulinho Nas redes sociais Em breve vamos ver Se a gente faz uma parceria legal Com o Pedro e o Eduardo Vamos gravar Com as Modona Caipira Com certeza Esse povo merece Merece E outra coisa O povo ama a música Cercanejo Né César? Verdade E eu tava dizendo pro César Antes da gente iniciar aqui O tanto da importância do César e Paulinho Na música popular Não só na música sertanejo Verdade César e Paulinho Não é só uma dupla sertanejo Uma dupla caipira É uma dupla Que faz parte Da cultura pop Do Brasil Obrigado César e Paulinho É uma das duplas Que mais influenciou Artistas Na música sertanejo Sou muito grátis E a gente gravou Uma música em 2000 Que a gente falou Chique Chique no último A gente tava chique demais Agora tá ficando Chique no último grau Que tá entrando Nas redes sociais Exatamente 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 Então assim Galera aí Que quiser acompanhar O César e Paulinho Se inscreva no canal deles Lá no Youtube César e Paulinho Entra lá Você falou Entra lá o seguinte Em todos os shows nossos O Paulinho fala Gente tem o Instagram meu Assim, assim, assim Tem o Instagram do César Que é César CEP Oficial E tal Entra no canal do César Não, no meu canal não Entra no das redes sociais Na rede social Só na rede social O canal dele Não, não Não, não Entra no dentro do ar Não, não Olha Então é o seguinte Vem novidade de César e Paulinho Maravilhoso o DVD deles Um DVD incrível Com participações especiais Maravilhosas Daqui a pouquinho Quando for lançado Eu vou postar aqui também Obrigado Eu agradeço muito Quero mandar um abraço carinhoso Apesar que eu vi agora E fiquei crescendo Essa pessoa maravilhosa A Thaís Obrigado Obrigado Thaís é muito gente boa Não, não Mas ela é eficiente demais É Já percebi em algumas atitudes dela É Algumas ações Parabéns Obrigado Apesar isso porque você tá aqui Esse aqui também conheci hoje Gente boa demais da conta Parabéns Deus abençoe Obrigado pelo carinho Parabéns Pela sua história Que influenciou Tanto Eduardo Eu que tenho que agradecer Eu sou realizado da vida Também Nesse segmento Pelo seguinte Eduardo A gente vem de família Tradicional De música Meu pai Meu tio É a primeira geração de cantador Da nossa família Tem nós Que é o Graveiro e Cravinho Graveiro e Cravinho Tem nós César e Paulinho E meus filhos Ed e Fábio Que também Deram sequência Na música E você veja que lá Todo mundo Já viu que ninguém Vai trabalhar Ninguém gosta Vai cantar O pai mandou estudar E entender estúdio Isso Vai estudar E entender estúdio Tô gravando até hoje É verdade Então eu tive muita felicidade Na vida De ser Assim como fui Espelhos Para o saudoso João Paulo Com o Daniel Eu sou padrinho Casamento João Paulo Padrinho artístico E somos espelhos Para muita gente nova E também Gente que nem você Que nem o João Paulo Daniel O próprio Leandro Leonardo No comecinho Na carreira Cara Acho que todos nós Qualquer artista Acho que todos os artistas Isso aí eu sou realizado Na vida Porque isso aí Não tem dinheiro Olha você pode deitar e dormir Você faz parte da vida De qualquer cantor De qualquer cantor Não é o Eduardo Costa É qualquer artista Não só do segmento De música que a leja Mas porque a simpatia De César e Paulinho Ultrapassa o talento Você imagina Que são dois caras Que o talento é violento Então Um talento absurdo Cantando de primeira E de segunda voz Vocês imaginam Que esses caras São melhores pessoas Do que Ainda do que o talento deles Você imagina Tanto que esses caras São gente boa Tanto que A primeira vez Que eu cantei com vocês Eu me lembro Que foi no DVD 100% Caipira Foi Exatamente Foi um momento Mágico pra mim Obrigado E eu sou grato a vocês Quero agradecer Você Eu que agradeço Paulinho Um beijo E a sua família inteira Seus filhos lá nos Estados Unidos Você mora no meu coração Você também mora Você já morava Agora é o seguinte Eduardo Costa Mora no meu coração Não paga aluguel E se alguém requerer o despejo dele Vai ter briga Exatamente Beijo pra vocês Estamos juntos Deixa esse vídeo Como é que fala lá no feed Sal Vamos ler o Thaís Entende Que não é que entende nada Um abraço Pra toda a sua família maravilhosa Que esse pessoal fantástico Que estão aqui Um beijo no coração Esse menininho Que é mais lindo do mundo Um beijo no coração Viu meninê Lindo Olha que menino lindo Cheque no último Obrigado Beijo gente Boa semana pra vocês Beijo gente Feliz ano novo pra todo mundo Beijo Beijo no coração Tchau É nóis Tchau 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 Tchau